Olá rapaziada, voltamos aí com o detonado de Dementor O Haunt and Groot fica aí a critério de você Beleza galera, não esqueça de deixar aquele like Vamos junto né galera, mais um pouquinho de... Não devo dizer, mais um pouquinho de terror aí né Vamos dar uma voltada aqui rapidão Espero que a gente consiga progredir um pouco mais né Se aquele cara não atrapalhar a gente né A ordem dos fatores aqui é fogo mano As ordens é... Ai caramba, esse troço enchendo saco isso aí Essas fadas lúmina Vou descer por aqui mesmo Vou ficar um pouco sem um cachorro né Aí já fica mais complicado se o cara aparecer Ser um cachorro fica um pouco mais né Vulnerável né Só que fazer o que né Ah, eu não lembro a direção que a gente tem que ir Isso, eu sei onde eu tenho que ir Porque eu já peguei o... Esse item aqui ó, refletor lunar né Só que eu não lembro onde é Eu sei mais ou menos Tá caramba Eita que cachorro É pra cá Não, não é pra cá não Não é pra cá não Eu tô perdendo muito tempo aí Meio que perdido Eu sei onde é, mas eu não sei Eu não decorei o caminho Ah, olha no mapa Bem aqui onde eu joguei a estante em cima do rodo daquele otário Não, acho que é pra cá Ah, é pra cá Acho que é pra cá Castelo né filho É o quintal da casa da gente Caramba, que susto o cachorro Tem que dar uma chamadinha Quando ele late assim Ele tá procurando a gente, entendeu Acho que é pra cá mesmo Tem que colocar o refletor lunar na posição certa lá agora Sim mesmo galera Eu não vou... É aqui, é aqui Não, não é aqui não É por aqui Eu tô ligado que é por aqui É aqui que nós temos que colocar Tá faltando Tá faltando O reflete lunar Refletor lunazinho Eu não lembro Ué, tinha que girar Aperta a fila logo Tinha que buscar a poção da luz Opa, deu bom hein Deixa eu ver aqui Não, não é só encaixar não Calma aí Opa Aí Vamos ver Acho que é isso mesmo É Conseguimos Liberando aí Um novo caminho Liberando um novo caminho Vamos ver Opa Salvar o jogo Que delícia Não precisa nem perguntar Se eu vou querer salvar Né galera Aqui Esse jogo aqui Se tá desarmado Quase sem calcinha Eu vou querer salvar o jogo Cadê o cachorro Cadê o cachorro, mano Não acho uma boa ideia Sem um cachorro não Hewie, cadê você Hewie Hewie, seu otário Come on Bem, aqui nós iríamos precisar do cachorro pra mostrar o caminho Mas se eu não me engano Ah, ele chegou Se eu não me engano Acho que é nesse canto aqui Ó, o que esse cachorro tem, mano Vai, mostra o caminho Naquele canto direito Quer ver? Mostra o caminho Caramba Pra gente passar Sabia que era ali, mano Bem aqui no cantinho Tá vendo? Ali no meio tem um buraco, galera Pra vocês precisarem do cachorro Mas se você já decorou o jogo Eu sabia que era pelo canto Porque a primeira vez Eu fui igual um retardado Sem um cachorro Vai ter uma segunda parte também Que é nesse cantinho aqui Vai, cachorro Mostra o caminho Pra mim ter certeza Eu não fiz fazer merda Eu sei porque a primeira vez Eu fui que nem um bocozão A primeira vez que eu joguei isso aqui Nem tudo eu esqueci, certo? Pronto Ai, passamos Ai, tá tranquilo Good boy Good boy Esqueci de dar o good boy dele Senão eu influencia no final do jogo É foda Essa parte é bonita, né, mano Olha Coloración Mano Acho que isso aqui é o chefe, velho Mano, é o chefe Maninho É o chefe Vamos lá Não tem muito o que fazer não, mano É a hora de enfrentar o chefe Ai, a chave Mano Dá um link quando ela corre, mano Que isso Vambora Dá um linkzinho quando ela pega O Navara O Navara O Navara O Navara Que curioso Seguro que está tendo que vir lá A estátua de Deus adindo É, fazer o que, né Tem que olhar, né A chave, né, mano Parece ser valioso Eu lembro que esse cenário do chefe É foda Essa parte Pegamos a chave Tem nada aqui pra pegar Você está mais o último liguezinho É, tá ligado Nossa, esse cara é um... Nossa, esse cara dá nervoso, velho Esse lixo Vai virar lixo O que? O que esse desgraçado, Hewie? Vai, se fudeu Tem que tentar fazer... shed Huh 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 Veronica Seriously lier Huh 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 Bog Droga. Help. Help. Vai, Hillary. Ajuda. Vai, Hillary. Droga. Mentira, mano. Pô, preciso tomar alguma coisa aqui, mano. Desgraçado, mano. Lavanda. Vem, senhor, maledito. Porra, que mentira, mano. Porra, tá longe, mano. O cara tá batendo. Como assim? Bem retardado. Toma, seu desgraçado. Morra! Maledito! Explosão galáctica vem você aí, ó. Surpresa, motherfucker! Surpresa, motherfucker! Pô, meu cartel até acabou do copo. Surpresa, motherfucker. Vem. Vem devagarzinho. Vem. Vem. Vem pegar a isca, vem. Vem pegar a isca, vem. Surpresa, motherfucker! Toma. Toma. Eu te venci, seu otário. Você não achou que me cercou aqui? Como é sentir perder pra uma garotinha? É, agora vai obedecer agora, né? Desgraçado. Tá tudo bem, Huey. Não vai poder mais perseguir a gente. Bom garoto. Calma, meu garoto. Tudo passou. Tá tudo bem, Huey. Tá tudo bem. Tá ligado. Vai respeitar agora, seu lixo? Calma, Huey. Não precisa ficar afobado. Tá lá. Foi pesado, hein, Vi? Na cabecinha da criança. Galerinha fechando por aqui, né? Nesse capítulo eu saí vitorioso, né, filhão? Quem tirou onda foi eu, né? Chorou mais na minha, né? Galerinha fechando. Muito obrigado por ter assistido. Não esqueça de deixar aquele like. E se não gostou, comente aí pra ajudar aí no desenvolvimento do canal. Forte abraço a todos. Não esqueça de compartilhar o vídeo. Tamo junto. Agora eu já volto com o próximo vídeo. Falou!